O curso de educação física da Unisul recebeu na noite desta quinta-feira o presidente do Atlético Tubarão, Luiz Henrique. A visita foi marcada para apresentar o time da Cidade Azul aos alunos da disciplina de elaboração de projetos e gestão de espaços esportivos. O principal objetivo da conversa foi mostrar a estrutura e o modelo de gestão da equipe, apresentando ainda projetos e planejamentos para o futuro. Luiz Henrique falou desde a história do clube até o crescimento das mídias, através de ações desenvolvidas, o número de funcionários e como funciona a estrutura administrativa da equipe.